Salve, salve rapaziada de NMC Saiu um som do Djonga? Corra! É, participação, acho que é peixe Não sei, acho que é isso Segue o baile, vamos ver como é que ficou esse bagulho Corra! Aí eu começo o clipe a ele correndo Fé Cadê o esquerdo? Não sei, acho que é não tá com medo Amor Olha o que fizeram com o nosso povo Amor Esse é o sangue da nossa gente Amor Olha a revolta do nosso povo Eu vou Juro que hoje eu vou ser diferente Éramos milhões até que vieram vilões O ataque nosso não bastou Fui de bastão Eles tinham apavorado E meu povo se apavorava E às vezes eu sinto que nada que eu tente fazer vai mudar Autoestima é tipo confiança Só se quebra uma vez Tô juntando os cacus Não barcelos nem antigo E sou antigo Na arte de nascer da cinza Tanto quanto o bom motorista é Na arte de fazer balança Eu tô na arte de fazer... Eles são a resposta pra fome Eles são o revólver que aponta Vocês são a resposta Porque tanto o ar tem no morro O arrela desponta Vocês são o meu medo na noite Vocês são mentirado e contrário Vocês são a porra do sistema Que vê mais sofrer e faz virar piada Porra Eu fui os menor preganiados Cês foram silenciadores Eu vi meu pai chorando Desempreio O desespero Pra que isso, mãe? Eu não quero vida de pizzaiolo E sincero não dá pizzaria Querem que eu me contente com nada Sem meu povo tudo não existiria Eu disse, ó Como cê chega na minha terra Ele responde Quem disse que a terra é sua Eu sou tanto cdd Aquela noite eu te ensinei Coisa só pro amor Durante o dia eu só tinha vivido ódio Deus deu frio e não me deu Perdoa Perdão senhor mas na pista eu só vejo sódio Se passam a causa da ck e da ck que nos separa Depois os acusam de tá dividindo demais Já se apropriaram de tudo E a mente me diz que era o que custava o porra Você sabe o mal que cê faz Pra eles nota 6 é muito Pra nós nota 10 ainda é pouco Pros meus qualquer grana é o muito Pros deles qualquer grana é troco E eu tô errado antes de fazer Defasar é o prazer De quem tá com o controle do game Não treme, não geme Se cala, vadia Aqui a porra do senhor de engenho Eu sou tudo, eu sou vídeo, eu sou foto, eu sou frame Tem que se vender pra mim, estrux é um crime Sou a morte, o diabo, o capeta Essa careta que te assombra quando fecha o outro Enquanto eles gozão com choro Existirei pra fazer tu sorrir Amor, sou seu colete a prova de balas Seu ouvido a prova de falas Eu vou tomar nosso mundo de volta Amor, olha o que fizeram com o nosso povo Amor, esse é o sangue da nossa gente Amor, olha a revolta do nosso povo Eu vou, se não me vejo a você divertir É isso rapaziada Som do Jonga, corra Eu achei bom Não um dos melhores Do Jonga, tá ligado Mas eu achei bom o som Tá ligado E máximo respeito Olha e vê se vocês acharam É isso, Johnny MC T.I.